A floresta amazônica é um imenso ecossistema, proporcionando um habitat para criaturas tão estranhas e maravilhosas quanto a onça-pintada, sapos venenosos e cobras incríveis. Mas parte da floresta é o lar apenas de algumas criaturas que andam pelo chão ou deslizam pelas árvores. Nas profundezas do rio Amazonas, o maior rio do mundo, vivem outras criaturas tão incríveis e tão aterrorizantes que se tornaram lendas. Assim como os répteis gigantes, como a grande sucuri e o jacaré. E eles vivem constantemente em batalhas, tentando comer um ao outro. As batalhas entre esses dois predadores são impressionantes, porque os dois lados podem levar a pior e acabar perdendo a sua vida. Assim como no caso a seguir, onde uma sucuri ataca um jacaré que não deixou barato e também atacou a cobra. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um pescador encontrou uma situação bem curiosa. Uma sucuri enrolada em um jacaré. Quando ele chegou mais perto, percebeu que o jacaré também estava mordendo a cauda da grande sucuri. Os dois predadores permanecem lá em um jogo de força, com um tentando matar o outro. Não ficou claro se a cobra conseguiu matar o jacaré ou o jacaré matou a cobra. Isso tudo aconteceu em um rio de algum lugar não informado aqui do Brasil. Quem você acha que venceu esse duelo? Deixe nos comentários.